Boa noite, rapaziada. Tudo bem aí? Quem estiver entrando, puder avisar como é que está a conexão, eu agradeço. Fazendo essa live hoje aqui para vocês, vai ter a presença do deputado federal e líder do governo, o Major Vitor Hugo, está entrando daqui a pouquinho aí com a gente para falar das ações nossas na Câmara dos Deputados, as conversas também, vou perguntar para ele como é que estão sendo as conversas, ele continua, ele fala com o presidente diariamente, né? Vamos ver se o Vitor já solicitou aqui. Mandar o convite para ele. Aí o Vitor já pode... Fala, líder. E aí, meu amigo Henrique, como é que você está, cara? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar dividindo essa live aí contigo. Tenho certeza que vai trazer muita informação para o nosso público aí, o público que nos acompanha, do que a Câmara dos Deputados está fazendo. Eu ouso dizer, Vitor, que acho que a gente está conseguindo... Claro, né? Porque em que pese ainda ter um ou outro deputado que insiste na guerra ideológica, mas nesse período da pandemia, o pessoal tem colocado de lado as questões ideológicas e a gente está conseguindo aprovar medidas importantes para salvaguardar vidas, empregos, enfim. Eu acho que está sendo produtivo, né? Mesmo à distância, está sendo produtivo. Você tem... Agradecer aí, né, cara? Ter topado essa live aí, você que está fazendo excepcional trabalho aí junto com a gente, lá na liderança do governo. É muito bacana poder conversar um pouquinho também com o seu pessoal aí de São Paulo. Tenho certeza que o pessoal também de Goiás vai gostar muito de conhecer mais um pouco aí. Legal. Vitor, antes de a gente entrar na pauta da... Hã? Pode falar, pode falar, desculpa. Antes de a gente entrar na pauta da Câmara, eu queria perguntar como é que está no estado de Goiás, porque a gente está enfrentando em São Paulo, Paraná, também tem um amigo meu lá do Ministério Público que falou comigo. Tem muito, alguns tribunais aí que estão aproveitando o momento da pandemia sob uma mentira, né? Dizendo, ah, para proteger o preso, vamos liberar os caras. E estão soltando homicida, estuprador, cara que é literalmente um criminoso perigoso para a sociedade, sob o pretexto de estar protegendo o cara da pandemia. Quando, na verdade, é o contrário. Nosso ministro Sérgio Moro falou, ó, suspende visita, suspende saída temporária para proteger o preso. Como é que está em Goiás isso daí? Não, então, inclusive eu tenho até um projeto de lei que eu sou co-autor junto com o Sanderson. O Sanderson é o autor e tem como co-autores eu e o Eduardo Bolsonaro no sentido de proibir isso, né, cara? Porque é um absurdo. Alguns juízes, infelizmente, pelo Brasil estão fazendo isso, né? Em Goiás, eu acho que, felizmente, ainda está bem controlado. Os juízes são muito responsáveis no meu estado, graças a Deus. E, assim, não tem acontecido muito, não, entendeu? Mas estamos atentos porque é uma coisa que, assim, enquanto está o cidadão de bem preso dentro de casa, não pode sair. Estão os bandidos, isso aí é uma coerência absurda, né? Isso aí, a gente vê a decisão dessa e fica extremamente preocupado com os destinos do Brasil, né? De ver uma coisa acontecer. Mas, ainda mais no estado de São Paulo, que é um estado locomotivo aí do país, né? De referência para o Brasil como um todo. Isso aí, quando a gente vê isso acontecer, a gente fica preocupado. É prejudicial. Eu falei da questão ideológica na Câmara, mas, infelizmente, muitos estados governadores não têm feito isso, né, cara? Lá em São Paulo, que decepção. O cara que pertence ao médico, o doutor Davi, pertence ao gabinete de crise. Cara, que vergonha, que vergonha. O cara é um infectologista. O cara não tem a homenidade de assumir que fez uso na medicação, cara. Olha só que absurdo. É, vergonhoso, vergonhoso. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, a que ponto nós chegamos, né? Aí você vê que a tese do presidente, a tese é acertada, né, cara? A gente tem que proteger vidas, que é a prioridade. E temos também que proteger os empregos. E temos que buscar, de qualquer forma, a saída para isso, cara. E o presidente está empenhado nisso, entendeu? Como é que tem sido as conversas, ô, Vitor? Como é que tem sido as conversas com o presidente? Você que fala, pô, diariamente com o presidente aí. Como que ele está? Cara, hoje eu estive com ele, na parte da tarde, lá no Palácio Planalto. Eu conversei com ele há meia hora, só eu e ele, tratando sobre a pauta da Câmara e sobre as novas medidas que o governo vai adotar para proteger a população brasileira. O presidente está muito preocupado. Ele tem uma visão... Ele é pessoa pragmática, né, cara? Como nós, militares. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é insensibilidade dele, mas não é. É o jeito dele. Ele foi formado para combater. Então, é difícil. Muita gente fala, pô, mas eu esperava uma palavra mais doce. Cara, ele é daquele jeito. Ele é soldado, entendeu? Mas é lógico que ele tem uma preocupação muito grande com as vidas que estão sendo perdidas. A prioridade do governo é salvar vidas. E é por isso que ele tem falado da cloroquina. Olha, deixa eu te falar. Eu, na minha vida militar, fiquei 21 anos no Exército Brasileiro. E eu passei um ano na costa do Marquinhos como observador militar da ONU, num conflito que tinha lá. E eu peguei cinco malárias. Cinco malárias. Você já tomou cloroquina, então? Então. Eu tomei cinco vezes cloroquina, cara. E estou aí, vivo. Estou vivo, muito provavelmente, a isso, entendeu? Que razão mesmo. E na época, eu nem queria saber, meu irmão, qual que era o remédio, entendeu? Qual que é o protocolo aqui na costa do Marquinhos? O cara falou, ó. E a malária era o plasmódio falcíparo, que é o... Aqui no Brasil, o mais comum é o vivax, que é mais tranquilo, né? Pô, e eu peguei a falcíparo lá. Então, ó. A chance de eu ter ido pro barro lá de eu morrer, né? Peraí, não. Falei, meu irmão, eu não vou dar esse mole. O cara falou pra mim que tinha um remédio lá, eram três comprimidos, um em cada dia, em três dias e safava. Só que como eu estava numa área endêmica, acabou que eu peguei, fui diagnosticado num mês, tomava o remédio, passava dois meses e eu estava de novo, entendeu? Aí tomava o remédio e estava de novo. Então, assim, o presidente tem sido muito responsável. Ele quer ajudar a esclarecer realmente se esse remédio ele tem a capacidade de curar as pessoas. Mas, pô, imagina, eu vou falar por mim, eu não sei, eu imagino que você pensa do mesmo jeito. Cara, se eu ou alguém da minha família ficarmos doentes, irmão, eu vou tomar litros disso aí, entendeu? Na hora. Eu vou autorizar. É. Entendeu? Eu tenho um assessor meu lá de São Paulo que a esposa dele está infectada, cara, está isolada em casa lá. Difícil, viu? Ela trabalha numa rede de laboratórios, estava com sintomas, fez o exame e deu positivo. Olha, infelizmente, é difícil, cara. E a população fica aí. E o pior, né? Até quando, né? Até quando a gente vai ficar seguindo a Organização Mundial? Não, tudo bem, a gente respeita a Organização Mundial da Saúde e tal, mas como você falou, em momentos de crise, tem que ter, alguém tem que arrojar e tem que falar, bom, isso aí está dando resultado, então vamos para cima, pô, vamos testar, né? Vamos esperar morrer, mas quanta gente? Não, não pode, cara. E o governo, a gente vai fazer tudo isso. Fala para o pessoal aí, as medidas mais importantes que a gente aprovou, o Corona Voucher, né, que está sendo chamado assim, acho que é legal o pessoal saber. Bom, o governo federal tem feito mais de 200 ações, entre ações executivas, legislativas, que incluem medidas provisórias, projetos de lei e também ações normativas, dentro dos ministérios e também interministeriais. Já comprometeu, já foram anunciadas em medidas que ultrapassam 700 bilhões de reais. Então imagina, para um governo como o nosso governo, que é, né, que teve a coragem de apresentar uma proposta de emenda à Constituição para modificar a previdência do país, né, nossa intenção era economizar em 10 anos mais de um trilhão e nós conseguimos juntos, né, você foi um ais aí, ajudando o governo a aprovar essa medida. Imagina, para um governo desse, austero, dessa maneira, autorizar a gastar 700 bilhões de reais para salvar vidas e salvar empregos, é realmente a mostra de que o presidente está preocupado de verdade com as pessoas, né. Eu tenho visto em medidas provisórias diversas, como, por exemplo, a 936, uma medida provisória que vai ajudar as empresas e vai ajudar os empregados, de modo especial, a manter os seus empregos, aquela questão da redução das jornadas de trabalho, também da suspensão temporária dos contratos de trabalho, com contrapartida da União, a União vai pagar uma parte do salário das pessoas. E aí o presidente fez uma, editou uma nova medida provisória, duas novas medidas provisórias, a 943 e 944, são 34 bilhões de reais para que as empresas consigam pagar os salários por dois meses, né, dos empregados. Empresas médias e pequenas vão conseguir pagar os salários dos empregados em função também disso, uma linha de crédito, né, que vai possibilitar o pagamento. E tem várias outras medidas, fechamos as fronteiras, né, zeramos diversos impostos, ligados à questão dos produtos que são utilizados para a questão do combate ao coronavírus. Então, várias medidas, estamos trazendo os brasileiros de fora, né, o Ministério das Relações Exteriores já fez diversas caravanas trazendo os brasileiros de fora para o país. Desde aquela da China, né, o pessoal estava em Wuhan lá, desde aquela, né. É verdade, então, além daquela que foi feita com o avião da Força Aérea Brasileira, o Brasil tem fretado também uma série de voos e tem trazido brasileiros pelo mundo afora, de volta para o nosso país. Esse fechamento de fronteiras também não foi algo fácil de fazer. O próprio governo federal tem impedido a exportação de produtos que vão ser essenciais para nós, como respiradores, máscaras. E agora a Câmara também aprovou uma lei nesse sentido, né. Nós estamos revendo a questão do fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados para ajudar estados e municípios. Então, assim, são muitas medidas, né, Edir? Agora, ó, Vitor, uma coisa que muita sacanagem do jeito que foi feita e que é um anseio da população, eu sou... a gente tem muita tranquilidade para falar, porque a gente votou contra o fundão eleitoral. Poxa, isso daí tem que ser destinado para a saúde, pô. Dois bilhões de reais. Mas a gente sabe que no montante, no orçamento trilionário da União e tudo que está indo para a saúde, ele não representa uma quantia tão significativa, mas é um valor moral que está inserido nesse contexto. A gente tinha que ser deslocado para combate ao coronavírus e para a saúde, pô. Você tem toda a razão, é uma questão moral, realmente. O valor não é nem tão expressivo, perto de 700 bilhões de reais, né. Você está falando de 2 bilhões e pouco. Mas toda ajuda hoje é muito bem-vinda, né. Quando a gente vê os estados e municípios com uma série de problemas para poder salvaguardar a vida dos brasileiros, e ver esse recurso sendo empregado por partidos políticos, muitas vezes ficando na mão dos caciques somente, então a gente vê que é a hora de repensar. Fiquei muito triste de a gente não ter conseguido votar isso essa semana. Eu espero que a gente consiga, nas próximas semanas, avançar nessa pauta e em tantas outras. Amanhã, provavelmente, se tudo der certo, a gente consegue votar o plano Mansueto, mas com uma perspectiva estruturante. Você não pode só fazer uma votação de algo emergencial só para atender os interesses de muitos governadores que estão fazendo, inclusive, oposição ao próprio governo. Eles fecham tudo e depois querem pedir a complementação, a recomposição do ICMS. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio, um equilíbrio ótimo entre as medidas sanitárias e econômicas. O pessoal vai entender, né, Vitor? O plano Mansueto vai disponibilizar para os governos, para os estados e para os municípios, uma reestruturação em todas as dívidas entre estados e união. Só que muitos governadores têm feito oposição ferrenha ao presidente Jair Bolsonaro. Ah, não, fecha comércio, fecha tudo. E o ICMS, que é um imposto estadual, que entra na arrecadação do Estado, então deixa de arrecadar, ele deixa de ter dinheiro no tesouro dele. Aí ele deixa de ter dinheiro e faz o quê? Vem pedir grana aqui para a União, para o governo. Ou seja, mete o pau no Bolsonaro, fecha tudo, deliberadamente, vai para a imprensa, critica o presidente e depois vem pedir dinheiro. Canalha, né? É um mau caralho. Um não, né? Porque são alguns, né? Não dá nem para falar de um só. É, exatamente. Essa é a preocupação. O governo quer manter a perspectiva de continuar com as reformas estruturantes. Nós temos que pensar, claro, agora no coronavírus. O governo já comprometeu, como eu falei, mais de 700 bilhões de reais. Está disposto a gastar mais. O Paulo Guedes já falou que ele não vai poupar recursos para salvar vidas dos brasileiros. E está certo. Essa é a nossa prioridade. Agora, a gente não pode ser também irresponsável e acobertar medidas que os governadores não estão sabendo sopesar direito essa questão econômica com a sanitária e quer jogar a conta na União. Então, isso é problemático, entendeu? Ô, Vitor, não sei como é que vocês fizeram em Goiás lá, mas a bancada paulista, nós somos em 70 deputados, né? As emendas de bancada são iguais para todos os estados, né? Não existe proporcionalidade. Nós fechamos a emenda totalmente para a saúde aí. A gente tinha destinado uma parte para a educação, segurança, até o corpo de bombeiro lá de São Paulo receberia 22 milhões de reais. A gente alterou, colocou tudo na saúde para ajudar no combate ao coronavírus. 219 milhões de reais. Pô, rapaz, parabéns aí para a bancada paulista. Então, o que aconteceu? Em Goiás, a gente propôs... Bom, tinha vários cartados na mesa, várias opções, né? E acabou que, infelizmente, não conseguimos chegar a um consenso. E cada um vai destinar a sua cota à parte na proporção que quiser. O que eu fiz, em Goiás, como nós somos 20 parlamentares, esses 220 milhões dá mais ou menos, sei lá, 11 milhões, 12 milhões para cada um, né? E aí, desses 12 milhões, eu mandei para a saúde, eu acho que 7 milhões. E, especificamente, para o coronavírus, mais de 6 milhões. Para a saúde, eu acho que eu mais de 7 milhões. Então, eu distribuí para 33 municípios goianos de 246. Então, 33 municípios foram contemplados. E eu fiz um estudo muito criterioso para mandar para aqueles municípios que são cidades polos, que eu tenho certeza vão apoiar outros municípios, entendeu? Que fazem atendimento regional, né? Que fazem atendimento regional. E essa nova rubrica que foi criada no orçamento, Saúde e Coronavírus, é uma rubrica muito bacana, porque consegue se empregar para custeio, para compra de equipamento, para pesquisa, inclusive, para tentar achar uma cura ou uma vacina. Então, é uma rubrica bem flexível, né? Então, eu mandei quase 7 milhões de reais para a cidade de Goiânia. E outros deputados e senadores de Goiânia devem ter mandado. Eu não sei qual foi o cómputo total, mas eu acho que é uma medida muito importante que a gente está fazendo aí. Ô, Vitor, agora aqui vamos falar um pouco da diferença que eu senti aqui no parlamento. Principalmente em momentos como esse, né? Nós militares, que pese você ser das Forças Armadas, eu da Polícia e tal, mas em momentos a gente está acostumado com outro espírito de grupo, um outro tipo de ambiente de trabalho, onde um defende o outro com a própria vida, riscando a vida e tal. E aí chega um momento de pandemia, milhares de brasileiros aí, para não falar milhões, em risco de perder emprego, com a vida, com a saúde em perigo. E a gente vê os caras fazendo palanque político com questões que poderiam estar todo mundo somando junto, né, cara? Que ponto chega o ser humano e querer a sede ou a ambição pelo poder ou para derrubar uma outra pessoa, pensando numa eleição lá em 2022. E, ó, vamos juntar força aqui, vamos fazer o que tem que ser feito. É brincadeira, né, cara? É decepcionante, né? Não, é triste demais de a gente ver isso, sabe? Em todos os níveis, né, cara? Você vê isso espalhado. Não só entre legislativos, você vê isso e por aí. O pessoal pergunta sempre para mim assim, ó, Porra, capitão, mas você não tem vontade de voltar para a rota, para a coisa? Fala, ó, pessoal, vontade de fazer aquilo que a gente gosta? Claro que tem. Mas se a gente abandonar o barco, né, Vitor? Quem é que assume lá? A cada eleição a gente não se fortalecer e não trouxer mais gente que pensa como nós em realmente fazer uma boa política? Eu sou contra essa expressão velha política e nova política, porque tem gente mais antiga que é do bem também, entendeu? Não é todo mundo que é tanqueira. Então, se a gente não fizer isso daí, a gente não vai conseguir mudar a média e o longo prazo do Brasil, né? É, ó, eu vou dizer, eu também, cara, eu fiquei 21 anos no Exército Brasileiro, tenho o maior orgulho da fase que eu fiquei lá no Exército. Tenho orgulho também do meu trabalho como consultor legislativo concursado da Câmara, mas o trabalho legislativo, como parlamentar, é importantíssimo, né, para que você tenha a voz, que você possa representar, para que possa defender o correto, né? E a gente que tem o passado militar, que foi educado, que foi criado, que foi forjado dentro dos valores, né, de honestidade, responsabilidade, comprometimento, abnegação, a gente, em qualquer lugar que esteja, é a mesma formação do nosso presidente Bolsonaro, a mesma formação do general Heleno, a mesma formação do Braga Neto, do Ramos, de tantas outras pessoas que estão aí, contribuindo para o futuro do nosso país. Então, fico muito feliz. Eu sou fãzaça do general Heleno, aquele cara lá é espetacular, sabe que ele foi meu comandante, né, foi meu primeiro comandante, o general Heleno foi meu primeiro comandante, na escola preparatória de cadetes do Exército, eu tinha 16 anos, e ele foi o, ele era coronel na época, por isso que agora, ele me olha como uma criança, né, cara, o cara é general de Exército. Foi, e ele me conheceu quando eu tinha 16 anos na escola preparatória de cadetes do Exército. Passa rápido, né, Thiago? Passa muito rápido, cara, 1994. Pô, eu entrei na perinha em 2003. Agora, fala pra galera aí que, eu tenho muitos seguidores em São Paulo, que é um rapaziada jovem, que quer entrar na polícia, que quer entrar na SP7, nas Agulhas Negras, alguns que são militares lá. Fala aí como é que foi a tua carreira, você se formou na Agulhas Negras em 98, e foi pra onde? Como é que foi a trajetória aí? É, então, eu estudei primeiro na escola preparatória em Campinas. Ah, é, em Campinas. Campinas, que foi o começo, onde o general Heleno era meu comandante, depois fui pra Amanca, em Resende, 4 anos, fui pra Arma de Infantaria, e da Amanca eu saí, fui escolher pra ir pra Macapá. Aí fiquei 2 anos em Macapá, mas como eu tinha sido o primeiro colocado geral da minha turma, da Amanca, entre 500 cadetes, eu fui convidado pela Marinha pra fazer uma viagem de instrução a bordo do navio Escola Brasil. E aí eu fiquei 6 meses viajando por 19 países, 21 portos. Que legal. Aprendendo com a Marinha do Brasil e com os fuzileiros navais algumas matérias ligadas em barcarregamento, desembarque anfíbio, bem interessante. E aí, na sequência, quando eu voltei da Amazônia, eu fui pra Brigada Paraquedista, no Rio de Janeiro. Que é onde o presidente serviu lá também, né? Onde o presidente serviu. Só que ele era de artilharia, ele serviu na unidade de artilharia da Brigada, o oitavo GSC Paraquedista, né? O oitavo grupo de artilharia de campanha paraquedista. E na PMC de Balda tem uma certa, não vou falar rixa, mas tem uma vaidade, né? O cara que é da Força Tática, com o pessoal da Rádio Patrulha, o cara que é do Choque, da Rota, com outra e tal. Tem isso aí também, infantaria, artilharia, no Exército tem essa parada também, não? Não, não. É mais tranquilo, porque a artilharia sabe que é mais de pastaria que a gente. O presidente, você não pode ouvir isso, mas o presidente vive zoando aí os infantes, né, cara? Porque cada arma na Amazônia, cada arma tem uma... tem uma... um estereótipo, vamos dizer assim. A infantaria é tida como burrão, né? O cara é forte, mas é burrão. Então, o presidente ficava me zoando, inclusive quando a gente se encontrou na Câmara pela primeira vez lá, quando eu era concursado da Câmara, ele era deputado, ele ficava me sacaneando o tempo inteiro. Pô, você é burrão, o infante é burrão e tal. Os artilheiros como ele são tidos como cri-cri, né, cara? É o cara que vai ficar olhando o uniforme, se está passado. Porque os artilheiros são meticulosos por causa do tiro e tal. Mas eu, sinceramente, acho que o presidente tem mais características de cavalariando do que de infante, do que de artilheiro. Que é aquele cara que atravanta, que decide, que é meio um espírito da cavalaria, né? E o artilheiro é meio gravatinho, é meio... E eu não consigo ver o presidente assim, né? Mas são as características das armas. Mas aí eu fui... Fui me obrigar a paraquedista, aí fiz o básico paraquedista em 2001. Em 2002, eu fiz o curso de ações de comandos, que é a entrada para as operações especiais do exército. E em 2002, eu fiz. E no final de 2002, eu fui transferir. Era no Rio? Era no Rio ou já era em Goiá? Não, era no Rio. Era no Rio. E aí... E foi tranquilo o curso ou não? Tranquilo, cara. Tem todo ano. Se tu quiser aparecer por lá, nego vai se amarra, mano. E aí, o... É interessante falar isso, né, cara? Porque eu nasci em Salvador, porque meu... Salvador na Bahia, porque meu pai é oficial de marinha e servia lá. Ah, mas a minha família toda é do Rio de Janeiro, é carionca. Aí eu fui criado no Rio de Janeiro e aí, depois que eu servia em Macapá, eu voltei para o Rio para ficar perto da minha família e tal. E aí fiz o básico paraquedista, fiz o curso de comandos. É um curso muito, muito difícil. Entraram 59 e se formaram 7. Para você ter uma ideia, é um curso bem complexo. Tem testes de lutas, tem a questão da fuga e evasão, tem as operações em si e as pessoas vão pedir desligamento, vão indo embora, né? É a caveira, o curso da caveira do Exército. E aí, depois, em 2003, eu fiz o curso de forças especiais e eu já estava transferido para o batalhão de forças especiais, que na época era no Rio. Quando eu terminei o curso de forças especiais, no final de 2003, o batalhão todo foi transferido para Goiânia. E aí que a minha história com Goiás começou, entendeu? Então, o batalhão, a unidade como um todo foi transferida do Rio de Janeiro para Goiânia. E aí eu comecei a... Bom, fui morar em Goiás e aí casei em Goiânia. Meu filho é goianiense. Eu servi nas operações especiais que aí do Exército. Agora, já em Goiás, de 2003, final de 2003, até 2012, quando eu fui transferido para o Rio de Janeiro de novo em janeiro de 2013 para cursar a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Foi o último curso que eu fiz, que é o curso que habilita o oficial ao General Atta, é o comando das principais unidades. Mas aí, nesse meio tempo, eu fiz um monte de missão na Amazônia, fui para a África, como eu contei no começo. Você chegou a fazer curso nas Forças Armadas dos Estados Unidos também, não fez? É, eu fiz o curso aqui no Brasil de Aperfeiçoamento dos Oficiais, curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é na ESAO, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais no Rio, é o nosso mestrado. E depois fui mandado para os Estados Unidos para fazer esse curso, só que lá nos Estados Unidos, isso em 2011. E aí, fiquei oito meses lá, em 2011, fazendo esse aperfeiçoamento, foi excepcional, lá no Forte BEM. E lá é um curso que congrega a infantaria e a cavalaria, as unidades de manobra. Mas você foi por quê? Você foi o 01 aqui, daí mandaram você lá? Como é que foi isso daí? Não, então, na ESAO, eu não fui o 01, mas eu fui o 01 da minha turma, da AMAN, e, porra, estava bem na carreira, era habilitado em inglês, que era um dos requisitos. E aí fui convidado, fui selecionado pelo exército para fazer o curso. Que legal. E aí, lá no curso, nos Estados Unidos, eu fui o primeiro colocado. Lá? Lá. E aí foi muito bacana, recebi até uma medalhazinha e tal, foi uma experiência bem legal. Mas antes disso, eu tinha ido para a costa do Marfim, na missão inicialmente, para proteger a Embaixada do Brasil em 2004 para 2005, eu era tenente, fui promovida capitão lá. Mas não é, porque não estava tendo guerra civil lá, não era nessa época? Isso, então. Teve um problema lá, a França ainda mantinha uma influência muito grande sobre a costa do Marfim, que é uma ex-colônia francesa. E aí estava tendo uma guerra entre o norte, que era muçulmano e predominantemente estrangeiro, e o sul da costa do Marfim, que era cristão e predominantemente mafinense mesmo. E aí eles estavam brigando entre si, o presidente de lá, meio sem planejar direito, quis fazer um ataque numa base da guerrilha na fronteira e ao invés de atingir a base, a base da guerrilha atingiu uma base francesa. E aí, cara, os franceses nem festanejavam, já decolaram os helicópteros franceses lá e destruíram toda a força aérea mafinense no solo. Como é que toda a força aérea mafinense, eram quatro sucões, mas foram destruídos no solo. E aí, em retagnação, os mafinenses começaram a matar todos os estrangeiros, entendeu? E aí estupravam as mulheres, as embaixadas começaram a ser fechadas. E aí o Brasil, o embaixador brasileiro solicitou apoio e o exército brasileiro mandou as forças especiais para lá. Eu era o único oficial do batalhão de forças especiais que falava inglês e francês. E aí o meu comandante me escalou para ir também, embora eu fosse novo, eu era tenente ainda. E aí fui como oficial de inteligência, fui promovido a capitão nessa missão. Imaginava que fosse ficar um mês e fiquei sete meses na costa do Marfim. Essa missão foi brava, cara. Isso foi em 2004 para 2005. E foi essa mesma da malária ou não? Não. Aí depois... Ave Maria. Aí depois de 2008 o exército falou assim, já que você conhece a costa do Marfim, vou te mandar para lá de novo. Só que aí eu fui como observador militar da ONU e aí foi nessa vez que eu peguei cinco malários porque, diferente da primeira missão junto com as forças especiais, na missão com a ONU eu fui para o interior. Então, na primeira missão eu ficava na capital porque o embaixador decidiu não fechar a nossa embaixada, a brasileira, e a gente ficou lá defendendo a embaixada e protegendo o embaixador e organizando a possível evacuação dos brasileiros se a guerra recrudecesse novamente. Na segunda missão eu fui pela ONU e aí a ONU me mandou para o interior. Eu, de cara, fui para a fronteira com o Malho numa cidade chamada Corogô, no norte da costa do Marfim. Fiquei seis meses lá sem nenhum brasileiro. Uma equipe, um time de 11 observadores militares oficiais de diversos países, culturas diferentes, nível de higiene diferente, escolaridade diferente, religiões diferentes. Assim, tudo que você possa imaginar de frente à dificuldade muito grande de convivência, porque é complicado. E aí, fiquei seis meses lá em Corogô e depois fui para a fronteira, para a fronteira leste do país e fiquei mais seis meses lá. E aí, depois terminou a missão. E foi nessa missão que eu peguei cinco malares. Mas aí, Deus me abençoou e nada... Tomei os remédios que me prescreveram, que eu acho, eu não lembro exatamente porque eu não fiquei com a caixinha do remédio, claro, que eu acho que era cloroquina porque eu pesquisei agora e o protocolo da costa do marfim já era cloroquina desde 2006. Como isso foi em 2008, 2009, eu imagino que tenha sido cloroquina, entendeu? É capaz de você estar imune ao coronavírus, então. Tomara, né, cara? Enquanto ali, sabe que os forços especiais são imortais, né, cara? Eu não queria falar sobre isso. Pô, Vitor, é legal, cara. A gente... É bom também o pessoal saber um pouco dos bastidores da tua carreira, né? Saber o porquê o presidente da República escolheu você para ser o nosso líder de governo lá. Eu sou testemunha da tua capacidade, competência, comprometimento, abnegação, resiliência, que a gente enfrenta uma verdadeira guerra lá no parlamento, né? Então, pegou, mas quem? Todo mundo, pô, mas o cara primeiro mandato, vai ser líder do governo e tal. E eu pensava, bom, eu já tinha ouvido falar do Major Vitor Hugo, mas vindo do presidente, com certeza, tem os motivos dele. E eu fico muito feliz, mesmo sendo de um partido que é considerado um partido lá do centrão, né? Você sabe que eu tenho uma autonomia dentro do meu partido, eu voto de acordo com o meu consentimento em todas as matérias e tenho orgulho de ter votado 100% com o governo desde o começo, antes até de ser vice-líder de governo, já votava junto com o governo, porque eu acredito no presidente, acredito nessa forma que ele montou os ministérios. Primeiro, ele diminuiu, né? De 37 para 22 ministérios. Então, ele reduziu o número de ministérios, nomeou pessoas extremamente capacitadas, a gente pode citar como exemplo, claro, o Paulo Guedes, o ministro Sérgio Moro, mas um que pouca gente conhecia, que é o ministro Tarcísio, que também é oficial do Exército Brasileiro, também é consultor legislativo, um cara espetacular, vem fazendo um trabalho fantástico. Então, não tem como a gente não apoiar esse governo, independente de cicla partidária, apoiar o presidente, eu já conheço o presidente há um bom tempo, tenho uma amizade com o Eduardo, já faz um tempinho também. Enfim, a gente fica muito orgulhoso, que para mim é uma honra estar junto com você lá, ombriando lado a lado, enfrentando as batalhas diárias, que não são poucas, mas eu tenho certeza que no final dos quatro anos a gente vai ter muito mais vitórias do que derrotas, né? Não, sem sombra de dúvida. Deite, eu que na verdade tenho que agradecer você, cara, porque você é uma pessoa extremamente leal ao Brasil, você está num partido que é um dos núcleos aí do Zip Centrão, mas você consegue manter a sua independência e a sua altivez, mesmo nesse contexto adverso, você representa o que há de melhor no Brasil e você está próximo do presidente, tem a confiança dele, tem a nossa confiança, a nossa amizade, e se a gente tivesse uns 50 lá da nossa confiança, da nossa ligação, a gente fazia um estrago ali, né, cara? Então, fico muito orgulhoso de ter você como amigo e de ter você ao lado das nossas batalhas, parabéns aí, a gente tem certeza que a gente vai crescer muito ainda, ajudando o Brasil e ajudando os nossos estados a desenvolver cada vez mais. Eu queria até aproveitar, Derrit, mandar um abraço aí, tem o pessoal mandando abraço para a gente aí, eu sei que é a Estela, o Diego e a Yara, não sei se você está sabendo, tem o pessoal aprovado na PRR, são os seis que estão aprovados, eu já tratei, inclusive, com o presidente, mandei um ofício também para o ministro Moro, a gente sabe que a gente está num momento difícil aí, de arrocho fiscal, e essa crise do coronavírus deu uma atrapalhada também nisso, mas é uma pauta que a gente tem que, até peço teu apoio, para a gente poder levar para frente, certamente em São Paulo tem muitos aprovados e cada recurso investido na PRF reverte em bens para a sociedade, você sabe disso, que é uma polícia muito séria e esses jovens aí querem contribuir cada vez mais. Desde já, já conta com o meu apoio, nós já fizemos esse trabalho no começo do ano passado com o pessoal aprovado na PF, era um mil, que tinham passado, mas não tinham sido chamado. Isso, deu certo, deu muito certo, eu também tentei ajudar nisso aí, mandei um ofício também, falei, deu certo. E deu certo, deu certo, são mil aí que vão ser aproveitados, só para o pessoal entender a Operação Lava Jato, é claro que a Polícia Federal tem uma boa participação nisso, mas a Operação Lava Jato recuperou, nos últimos cinco anos, 13 bilhões de reais para os cofres públicos, gente, então a importância da gente investir na Segurança Pública, PRF aí, o pessoal pode contar comigo, tem meu apoio, pode ver, a crise no país, quem está, quais são os serviços essenciais, as Forças Armadas, as Polícias, o pessoal da Saúde, que é uma crise sanitária, então, certamente terão meu apoio. Tem uma galera aqui para falar também, que mandou um abraço, o pessoal do Presidente Besseslau, segundo o grupamento de bombeiros, que eu trabalhei lá também, falei que lá em São Paulo o bombeiro pertence à PM, e como eu tive muita ocorrência de troca de tiro na rota, lá o Vitor, o boom da mole do Geraldo Alckmin, na época, deu ordem para que eu fosse transferido, ai não, tiro derrite da rota, ele transferiu, achando que ia me prejudicar, então, eu quero agradecer, viu, para mim, foi uma experiência maravilhosa, eu ter trabalhado no segundo grupamento de bombeiros. Os vigilantes estão mandando um abraço, tivemos uma ocorrência em São Paulo, agora, no sábado, um carro forte, tentativa de assalto e tal, o vigilante trocou tiro para o criminoso, o cara com fuzil, o vigilante derrubou o vagabundo lá, acertou os tiros no mar, então, um abraço e parabéns a todos os vigilantes do nosso Brasil, que fazem um trabalho fantástico, cidade de Botucoranga, interior de São Paulo, e a minha querida cidade, minha terra natal, Sorocaba. muito bom, e eu também queria aproveitar e mandar um abraço aqui, eu vi o pessoal falando para São Miguel da Araguaia, Anápolis, Goiânia, parecida de Goiânia, vi muita gente falando aqui, os vigilantes, a gente queria também te falar, cara, eu mandei um ofício, eu liguei diretamente, na época, para o ministro da Saúde, ainda não estava nesse clima, assim, meio estranho, que a gente está vivendo hoje, liguei para o Mandetta e falei especificamente sobre os vigilantes, sobre a questão da prioridade para eles receberem a vacina da influenza, então muitos vigilantes estavam falando comigo, mandei uma indicação formal, mandei um ofício para eles, conversei também com o governador do meu estado, conversei com o secretário de saúde, porque o pessoal está na rua, e os vigilantes também, entendeu? Então, eu queria também mandar um abraço aí para o pessoal das guardas municipais, eu destinei um milhão e duzentos mil reais das minhas emendas, tanto das de bancada, quanto das emendas individuais, para nove cidades goianas, que inclui a Goiânia, a Aparecida de Goiânia, as cidades aqui no entorno, o senador Canedo também, mandando recursos diretamente para as guardas municipais, que tem feito um trabalho excepcional, é a Nação Azul Marim, então, assim, muito feliz, muito bacana, e eu queria também externar aí o orgulho que eu tenho de ter estudado em São Paulo aí um ano, tenho grandes amigos paulistas, São Paulo é locomotiva do Brasil, e todas as vezes que eu vou a São Paulo, eu fico orgulhoso de ver um estado tão desenvolvido, a economia tão pujante, e um povo tão sério, um povo trabalhador, um povo sério, um povo dedicado, então, eu fico muito feliz de estar participando contigo dessa live aqui, meu amigo. Olha lá, Rio Verde já está aí também, um abração aí. Pô, tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, aqui é que o Major Vitor Hugo, nasceu na Bahia, morou no Rio, trabalhou em Goiânia, aí o cara tem fã em tudo quanto é lugar do país. Tá bom, pronto, sapato, tem até filme no Netflix, eu quero ver se eu pego um pouquinho dos teus curtidos. Ô, Vitor, na época da Rota, cara, era assim, eu vou te contar como é que começou isso aí, não sei que a gente já está há um bom tempo batendo papo, vou te contar como é que começou. Como eu vim parar aqui em Brasília e ser deputado federal? Trabalhava na Rota, era tenente lá, bravo pra caramba, prendia os vagabundos, trocava tiro e tal, aí cheguei um dia pra trabalhar o meu ex-comandante lá, que é o Coronel Telhada, que atualmente é deputado estadual lá, está no segundo mandato, aliás, o fato de eu estar no PP é por conta do Coronel Telhada, porque eu recebi convite pra sair pelo PSL, do Eduardo Bolsonaro, o presidente foi almoçar comigo lá no quartel do Bombeiro e tal, só que meu ex-comandante, a gente é militar, né, Vitor? Foi meu ex-comandante, foi o cara que me levou pra Rota, fui conversar com ele, falei, não, você vai sair comigo pelo PP, falei, tá bom, tá bom ou não? Falei, sim, senhor, né, militar, não fala, tá bom, mas sim, senhor. Aí eu tava na Rota, um dia chegou o Coronel Telhada, falou, ó, vai ter um programa novo aí, de divulgação do trabalho da polícia, vai começar hoje, e tá com você aí, mas falei, o que que é? Não, tem um cameraman, vai ficar na viatura. Eu falei, como assim? Não, o cameraman vai na viatura, eu falei, quer saber? Eu vou meter um pânico nesse cameraman aqui, nunca mais ele vai querer trabalhar comigo, e eu vou pra cair pra favela quebrada e vou abordar, vou me prender vagabundo, faço a minha parte e na outra ocasião passo a bola pro outro, e cada um faz a sua, né? Bom, não deu outra, ainda foi um trabalho, nesse dia a gente foi fazer operação em Osasco, numa favela lá, que é uma comunidade, não pode chamar de favela, uma comunidade que eu conhecia, tinha um sargento meu que tinha sido, eu trabalhei em Osasco três anos antes de ir pra Rota, aí fui pra Rota, logo no começo teve essa operação lá, pô, tava jogando em casa, tipo o seu Flamengo, jogando no Maracanã, com a torcida favor, conhecia tudo. Vitória, Vitória. Pô, deu outra. Não, prendemos três vagabundos, prendemos três vagabundos, droga pra caramba, arma e tal, falei, beleza, fiz minha parte, cheguei no outro serviço, o coronel telhado falou, seu dente, deu boa ocorrência lá, né? É, foi legal, falei, sim senhor. Falei, então tô liberado hoje, né? Fiz minha parte, falei, não, pessoal, gostou, vai ficar com você, ó, full time agora, sem treinamento. E aí eu começava, aparecendo na Atena, direto, a galera de Osasco, já tá entrando aí. Eu trabalhei em Osasco com muito orgulho e queria mandar um abração aí pros meus irmãos do 14º Batalhão e 42º Batalhão Osasco, 5º Bahia. E aí comecei a aparecer na televisão, reportagem e tal, tal, tal. Aí eram, tinham os programas, é, operação de risco na rede TV e tal, isso 2010. Aí surgiu, na época, o Facebook, eu não tinha Facebook, criaram um fake meu lá, Tenente de Rente. Daí eu peguei, entrei no, criei o meu particular, entrei no perfil e arregacei, Brutão, né? Pô, que sacanagem, tá passando por mim e tal. Pô, veio a resposta. Era uma menina de 17 anos que era fã da polícia militar, o pai dela, acho que ela tinha prestado prova. Ela falou, Tenente, assume aí o perfil, comece a divulgar as boas ações da polícia. E comecei. Cara, daí em 2016, 2015, 2016, eu já tinha mais de um milhão de seguidores no Facebook. Eu tenho dois milhões e meio no Facebook, que é a rede que eu mais operei, né? Nesse tempo pra cá. Mas assim, nada que nem hoje que a gente coloca as coisas, não tinha smartphone, pô. Tinha que tirar foto com a máquina digital, fazer um upload no notebook, maior trampo. E o combatente infantaria, não tem toda essa habilidade, né? Não, se fosse comigo, eu não ia conseguir nunca, rapaz. Agora que, pra essa live aqui, já foi moça e asso. Aí eu sei que, aí começou os partidos políticos procurarem em 2016, eu falei, eu tô fora e tal. Cara, 2017, aparece o Eduardo Bolsonaro lá e falou, ô, gente, seguinte, cara, você tem que vir ajudar a gente. Meu pai tá, vai ser candidato à presidência do Brasil e tal. Foi aí que começou. Daí eu comecei, já tinha feito faculdade de Direito, também fora, Daí, falei, bom, então vou encarar isso aí a sério. Daí um dia, o Jair Bolsonaro apareceu lá e aí eu falei, não, o negócio é sério mesmo, pro cara parar o que ele tá fazendo e vir aqui. E cá estamos nós. E tem realmente uma série na Netflix que se chama Polícia. Tem que digitar p.o.l. Aparece, você tem vários episódios lá, eu trabalhando na rota, muita saudade que dá, viu, cara? Puta, velho. Não é bacana, cara. Você tem a história muito bacana, gente. Eu ficou, eu não sabia, cara. Quando eu vi o teu Facebook lá, dois milhões e meio, falei, caraca, velho, o cara é uma potência, mano. E eu também queria mandar um abraço aí, tem um pessoal que é até de fora de São Paulo e fora de Goiás aí, você viu, pessoal de Camburiú, pessoal de Curitiba, né? Eu queria mandar um abraço também, já em Goiás aí, pro pessoal de Caldas Novas, Cristalina, Catalão e Anápolis de novo. Tem um monte de gente aí. PM de Roraima, tá acompanhando aí também, um abração pros nossos irmãos de Fargo, de Roraima, da PM lá. Muito bom, muito bom, meu amigo. Cara, eu acho que a gente pode ir caminhando pro final, não é não, The Hit? Fechou? Ó, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, pessoal de Minas Gerais, Juiz de Fora, tá demais, hein? Pô, tamo, tamo bem, tá vendo? Mó bisu fazer live com o The Hit, cara. Capitão, ó, o Capitão na Carrarada, tá acompanhando aí. Salvador, Bahia, o Danilo, o Danilo Baiano aí, um abraço pra Salvador, meu amigo Guarulhos aí, Camboriú, Natal, olha lá, meu amigo, ó, The Hit, muito obrigado, cara, tá, por ter, pô, eu que agradeço, pra mim é uma honra, tá? Pô, vamos fazer outras aí, com temas específicos aí, muito bom, vamos fazer uma com o presidente, pô, vamos aparecer na live dele lá. Tem coragem? Você já apareceu na live dele, né? Já, já fui, já fui. Ué, cara, vou deixar ele, essa semana pode ser que ele esteja meio, meio no, no meio do furacão, né, cara? Vou propor pra ele aí, pra ele fazer uma live, pra dar uma moral pra gente. Vai bombar. É isso aí, meu amigo. Valeu, Líder, obrigado aí. Valeu, cara, fica com Deus, um grande abraço aí. Abração. Valeu. Cara, nem sei como é que sai dessa parada aqui.